O que você precisa que tenha com conforto e qualidade Magazine, festeje, é sua loja de variedades Todo tipo de utilidade doméstica Presente pra criançada se alegrar Tudo para decorações, promoções e novidades Magazine, festeje, preço baixo aqui tem de verdade Produtos de montão pra lhe oferecer Magazine, festeje, é o lugar certo pra você Produtos de montão pra lhe oferecer Magazine, festeje, é o lugar certo pra você Vem pra cá, vem! Magazine, festeje, é sua loja de variedades Magazine, festeje, é o lugar certo pra você Obrigado.